Esse ano vai ter o Armagedon que vai acontecer a sétima edição no Veloparque. Você, eu acho, que tem acompanhado bastante os Armagedons, as listas. Acompanhe. Inclusive, o Leandro Branco tá andando pela lista da Área 51. Legal. Olha só. Um baita piloto aí. Tem o Wallace, Gerson Silva, Bianca, até que infelizmente teve um incidente lá e tal. Isso. Mas, grande piloto, o Jadri, que anda pela 55, o Fábio, que anda pela 55. O Jedi. O Jedi, entendeu? Tem grandes nomes da Han Kahn andando em listas. Como você olha hoje as listas no Brasil que, queira ou não queira, é as corridas ao último lau americana brasileira? Eu acho muito legal. Acompanho, gosto muito de ver. Principalmente a evolução desses pilotos no no prep mesmo. Entendeu? E aí vai dar tocada mesmo. E eu acerto, né? Porque despregou, fudeu. Então, tu tem que acertar o carro e a tocada pra aquela pista. Entendeu? Um detalhe bem interessante, que eu entrevistei vários pilotos de listas e arrancada. E nem o Força Livre dianteira conseguiu chegar na ponta e nem ser campeão. E tem aquela hegemonia. Ah, só os V8s. Ninguém bate os V8s. Ninguém combate os V8s. Os 4x4 mostraram agora, no que teve o leva-tudo 4x4, que tem muita chance aí, quem sabe, no Veloparque agora. Você que é um cara que sempre andou e gosta do Força Livre dianteira. Por que que tu acha que as pessoas estão migrando pros traseira ou pros 4x4? Um Saulinho, Wallace e alguns exemplos. Eu acredito que pela questão de tração, entendeu? Porque, como eu te falei, o piloto quer o quê? Quer o resultado. Então, se ele tiver a oportunidade de fazer um carro mais rápido, mais constante, ele vai fazer. Mas não vamos falar só dos V8, não. Porque o perigoso foi de seisão e ficou em segundo. Que, aliás, é um baita piloto. Terceiro ou tacado ele ficou? Terceiro. Isso. Puta carro. Entendeu? É, recortou tudo já. Recortou tudo, tá refazendo ele, todo ele pra lista. Entendeu? É, e se tu for analisar os V8s aí, ó. A gente, na lista, não costuma falar por tempo. O tempo é um... É uma referência pro preparador, pro Turner, né? É quem passar na frente. Exatamente. Entendeu? O Pinheiro piscou pro lado e ganhou. Mas os carros mais rápidos foi um V8 e dois quatro cilindros. Um C20XZ e um AP. Oito válvulas. Quer dizer... Né? O que que tu medias dos quatro por quatro? Eu acho muito legal. Tu montaria que carro pra lista hoje se tu fosse participar de uma lista? Um Chevette. Ainda vou fazer. Como? Qual a configuração? Chevette com motor ecotec e um câmbio Liberty. Meu Deus do céu. Pneu 33. Pneu 33 pra cima. Tu gostaria de entrar numa lista? Jackson, é que nem eu te falei. O dia que eu tiver a possibilidade e a oportunidade de fazer um carro pra lista, eu vou fazer. Que lista tu representar? Novo Hamburgo é 54? 51. 51? Tu andaria pra 51, então. Isso. Nesse Armagedon, já tivemos aí os últimos dois Armagedons que aconteceu ano passado. Ah, e Sapucaia também é 51. Sapucaia também é 51, é verdade. Os últimos dois Armagedon, aqui o Udema ganhou aqui em Balneário e o Mário Antunes, da área 17, ganhou lá em Curitiba. Agora é no Veloparque. Você sugere aí, tem alguma opinião ou alguma aposta em algum nome ou alguma configuração que possa ganhar no Veloparque? Lembrando que vai ser na reta oposta. 100% no prep. Pode ser dois? Fala quem você quiser. Udema e Perigoso. Por que esses dois? Porque eu acho, eu admiro os dois, cara. Admiro. Perigoso pela tocado e Udema pela garra. Entendi. Tu acha que os 4x4 não tem chance de chegar nas finais? Tem. Tem. Tem muito carro bom. É 128 carros do Brasil. Inteiro. É um mata-mata. Só ganha um, né? 80 mil reais, né? Como você vê esse evento? O Veloparque. Que queira ou não queira, tem um cenário aí de uma das melhores pistas tratadas do Brasil, com os melhores tempos, carros mais rápidos do Brasil e tudo mais. Se rendendo ao NoPrep, levando o NoPrep para o Listas Brasil, que é a organizadora, é as listas do Brasil entrando no Veloparque. Como é que tu vê esse espetáculo? Tu acha que vai ser voltar a ter um, por exemplo, liberação de público pela primeira vez? E eu acho que vai voltar aos velhos tempos de festival de Curitiba. Lotado de não poder se mexer. E eu acho fantástico esse evento no Veloparque. Com certeza tu vai estar presente, né? Se Deus quiser. O Veloparque é o Veloparque é o Veloparque.